Amanhã teremos novos comandantes no Exército, Marinha e Aeronáutica. Uma troca normal, tranquila, harmônica. Eu acompanhei, de certa forma, a reunião dos dois ministros da Defesa, o que sai e o que entra, e os três chefes militares, que integravam a equipe do ministro da Defesa que sai. Então é uma questão de renovação e o presidente vai receber uma lista dos mais altos na hierarquia e vai escolher os nomes que o ministro da Defesa vai referendar e tudo segue normal. Eu acho que a mudança mais importante no governo, nessa jogada do presidente, que mexeu em seis peças para reforçar o ministério, dar mais dinamismo em certos ministérios, como Defesa, como Justiça, como Advocacia Geral, é a vinda de uma deputada para o Palácio do Planalto. A deputada Flávia Arruda, mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, ela aprendeu no sofrimento com o marido, que foi preso quando era governador, renunciou quando era senador, fazia campanha com ele, ela aprendeu muito. É o que dizem os que acompanham a articulação, a capacidade de articulação dela lá dentro da Câmara, embora tenha um primeiro mandato, esteja ainda nova lá. Mas ela assumiu a presidência da Comissão Mista do Orçamento e ontem ainda o presidente do Senado disse que foi o trabalho mais rápido, mais eficiente que ele já viu num orçamento que consta da história. Pois ela foi chamada, eu acho que foi em nome do tal presidencialismo de coalizão em que entra uma ministra política para um ministério que não tem orçamento. Então ninguém vai dizer que foi fisiologismo isso aí. Foi sim uma busca de uma coalizão com a base de apoio. Ela é do Partido Liberal e é muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Antes dela teve dois generais no governo Bolsonaro. No governo Temer teve três políticos, inclusive o Geddel. Então agora ela vai para lá para dar uma agilidade ainda maior. O trabalho do general Ramos, que saiu, foi para o gabinete civil, foi muito eficaz, com excelentes resultados. Mas o trabalho dela vai ser o trabalho principal de ligação política entre o presidente da República e a Câmara e o Senado. Bom, e uma outra questão que eu queria, só por curiosidade, porque o pessoal da cidade grande fica ouvindo aí alguns intelectuais falando sobre os indígenas brasileiros, querendo pôr os indígenas brasileiros numa redoma, parece que é uma espécie de laboratório para ficar espiando, como se fosse um zoológico. Eu pergunto, algum de vocês fatura 20 milhões por ano? Pois o povo parecido, Mato Grosso, o oeste do Mato Grosso, fatura por ano 20 milhões, plantando principalmente soja, plantam feijão, milho e arroz. Em 18 mil hectares, que são apenas 1,55% do seu território. Vejam só que, só para a gente pensar a respeito, essa riqueza humana que temos nos nossos conterrâneos brasileiros de nações indígenas, que contribui para a riqueza do agro que cuida das contas externas brasileiras e da nossa segurança alimentar. Bom, e por falar nisso, coisas incríveis que esse Brasil produz, o CAGED, que é o Cadastro de Empregos e Desemprego, mostrou um saldo positivo de 401 mil empregos formais em fevereiro. Junto com janeiro, dá um total de 660 mil novos empregos formais no ano. Isso não é de a gente ficar assim embasbacado com a riqueza brasileira, a resiliência brasileira de se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Agora nós temos que cuidar daqueles que são obrigados a ficar em casa e ficando em casa não tem renda, porque eles saem de casa para buscar comida para os filhos. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.